...quadradas do mar de Bering. Eu preciso encontrar os caranguejos. O problema é o tempo. Tem uma frente grande que está vindo do oeste, sudoeste, e a gente não pode ter mais atrasos. Alimentado pelo ar quente do Pacífico, um sistema de baixa pressão de 995 milibares segue rumo norte ameaçando a frota de pescadores de Dutch Harbor. Eu vou tentar ficar longe dessa tempestade. Nós vamos pescar no nordeste. Eu não venho aqui desde 2004. Já faz um tempão, né? Você era uma menininha. Era. Olha só. É. Eu tenho o histórico dessa região. Viu? É um canal profundo. Tá vendo? Sim, senhor. O legal dessa região é que tem uma lama super macia no fundo. E o canal é um funil comprido. O plano é lançar o equipamento antes de a tempestade chegar, apostando que os caranguejos irão procurar abrigo em águas profundas, menos turbulentas. Esse canal passa de 130 braças. Então, precisa colocar cabos extras. Um rolo de 15 braças, mais um de 33. E eu vou tentar bem mais fundo. Se os caranguejos vierem pra cá, é tudo nosso. Quem sabe tem um tesouro aqui? A gente pode dar sorte. Ou pode ser perda de tempo. É o que a gente vai descobrir. Pode jogar no mar. Tudo pronto. Lá vai. Lançando. Eu tô confiante que tem vida nessa região. Não, não é certeza. Pescaria é sempre assim. A gente se empolga e aí... Vem. Nada. Sinto muito, capitão. Você devia ter vindo semana passada. Lançando. Vamos ver o que acontece. Que tempo bom pra deitar e pegar um bronzeado. Alguém trouxe um protetor solar aí? Que tempinho gostoso. O vento tá muito forte. Do jeito que a meteorologia avisou. Navegando no sistema de baixa pressão. Eu lancei duas vieiras nessa direção. Faz tempo que eu não pesco tão fundo. Mas eu quero ver o que é que tem aqui. Ficou pouco tempo no mar. Mas pode ter coisa boa. O capitão Sigi começa a puxar antes. Ansioso para ver se as fortes correntezas fizeram os caranguejos se abrigarem no fundo. Esses covos ficaram umas 14 horas no mar. Mas eu não vou esperar mais. Se tiver caranguejo, eu vou lançar de volta e deixar mais tempo de molho. A gente vai pescar o primeiro covo. Esse lugar pode ser a salvação. Eu tô avisando. É uma grande aposta. Ou sobe cheio, ou sobe vazio. Vamos ver. Dá atenção. É hora da verdade. Ah, não. Sem mesa. Vazio. Que merda. Nada no primeiro covo. Esse foi na parte rasa. 85 braças. Vamos ver. Tem que subir cheio. Nada. Sem caranguejo. Não tá fácil. Eu tô ficando nervoso. Achei que ia ter caranguejos nas duas pontas, sinceramente. Os caranguejos tiraram um dia de fome. Não pode ser. Olha o sinal de vida. Pode ter apenas um caranguejo, mas é um sinal de vida. Pelo menos eles são bem grandes e bonitos. É um bom sinal. Tem que continuar assim. Toma, sobe cheio. Sobe cheio. Olha isso, capitão. Nada mal. Legal. Se subir mais de 100 caranguejos, eu tô feliz demais. 100, 150. Com essa média, a gente move o equipamento e lança de forma mais consistente. É isso que eu quero. É, tá melhorando o caranguejo. Vamos. Boa. É um bom sinal. Eu aposto que tem mais de 200. A maioria é grande. Tá muito bom. É, é isso. Ganhou a aposta. Eu falei. São dos grandões, hein? Olha que coisa linda. É caranguejo de primeira. Quanto deu? 200. Ah, boa. Vamos. Eu quero mais assim. Mais. Olha a onda. É, ups. Mesma coisa? Um pouco menos. Veio menos? Um 180. Certo. Tá diminuindo nesse sentido. Nada feito. Acabou a festa. A festa acabou. Nadinha. Oh! Parece que tem vida aqui. São seis décimos de milha que a gente tem pra trabalhar, certo? Nós vimos onde tem vida no sentido norte-sul. Falta descobrir os limites leste-oeste da biomassa. Entendi. É isso que a gente vai fazer. Com poucos covos vão subindo. Atenção. Nós vamos voltar onde eles estavam. O comandante bombardeia a área com sinais de vida. Há 125 braças de profundidade. Pronto! Uhul! Com sorte, se os caranguejos estiverem juntos, tudo no mesmo ponto, nós podemos pescar uma média boa. Mas se estiverem espalhados, não é uma situação muito favorável. Lançado! Vamos ver. Muito bem, nós voltamos pro fundo e a ideia é ver se eles estão aqui. A gente correu um grande risco pensando bem, porque eu cruzei o canal inteiro com 20 covos. Mas apenas três subiram com uma média que vale a pena, com pouco tempo. E os três foram nessa profundidade. O capitão SIG intercepta uma acampada de caranguejos na linha de 125 braças. Eu preciso colocar o máximo possível de caranguejos a bordo para salvar a temporada. A questão é... Os caranguejos estão concentrados nessa profundidade ou os covos cheios foram pura sorte? Eu não quero ficar empolgado, porque eu sei que era um pequeno sinal de vida. Um pequeno sinal com números altos, quem sabe? Eu não sei o tamanho. Para de jogar praga, porque eu quero ver o que tem nesses covos. O primeiro chegou. Mas eu não garanto nada. Mas se der certo, eu vou ficar tão feliz. Eu tô ansioso. Pode subir completamente lotado. Ou eles podem ter saído daqui. Esses momentos são emocionantes. Sobe logo. Eles estão gritando. Deu certo. Sai, 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 sai da frente. Eu quero ver. Uau! Finalmente! 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 Bom demais! Nós conseguimos! Agora eu tenho um lugar bom para trabalhar. Eu deixei engatado. Eu esqueci de desengatar. É muita emoção. Ah, calma. Respira. Respira. Quanto deu? 430. Dá pra viver com isso. É tudo o que eu quero. Calma que só foi... Só foi o primeiro covo. Ah, meu Deus! Tá lotado, capitão! Tá cheio! Lotado! Espera! Eu quero filmar isso. Eu quero filmar isso. Sorriam! Isso vai entrar pra história. Ah, meu Deus! Ah, olha isso! Vamos precisar de uma mesa maior, capitão. Meu Deus! Não vai caber! Isso é pesca de caranguejo! Ah, Deus do céu! Ah, eu acho que vou desmaiar. Ah, eu acho que vou desmaiar. Não tem mesa pra tudo isso. Só 30 horas no mar? Isso sim é pescaria rápida. Quanto deu? Uns 800. 800 em 30 horas? Dá pra pagar as contas, hein? Eu sabia! Eu falei! Tinha quase 450 quilos nesse covo. Eu acho que vale a pena lançar de novo. Eu acho que vale a pena lançar de novo.